Então aqui, ó, Thay, tô com duas cotações aqui importantes. O que que eram essas cotações? Tô curiosa. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a primeira, porque eu fiz a cotação. Fui lá, fiz a cotação. É o seguinte, se o Flamengo quiser economizar, né, assim que acabar o Mundial, ter um voo direto, né, de Marrocos pra Lisboa. Não, mas tem que ter o terceiro lugar, Ricardinho. Então, mas no sábado, à noite, o voo sai. Ah, tá. 181 euros. Então, o VPP já pode sair direto pra Lisboa. Ah, pro Vitor, tu tá fazendo. Chegará pro time dos Flamengo. Não, 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 pro Vitor Pereira. Falei, ué, o que que tá acontecendo? O que, Rabate, Lisboa? Isso, Rabate, Lisboa, 181 euros. Então já pode pagar, já pode ir, é uma boa coisa. Se ele preferir esfriar... Será que ele tá precisando visitar só? Eu acho que ele poderia pagar isso aí, porque ele tem bastante dinheiro na conta, ele me disse isso ano passado. Agora, se ele quiser esfriar a cabeça, dá pra ir de carro, de carro do Marrocos pra Portugal. Quanto tempo? São 1.300 quilômetros, 14 horas. Ele vai dirigindo, esfriando a cabeça. Né? É isso. Então tá as duas cotações aí pro nosso VPP. Assim que terminar o Mundial, ele pode retornar pra casa. Não, mas assim, sem sacanagem. Eu não, nesse momento, não é informação. Nesse momento, não penso muito em troca de técnico no Flamengo. Porque, bom, vai então atrás de outro gringo? Não sei. Porque do Dorival, eu acho que não. Eu acho muito difícil o Dorival aceitar um convite dessa diretoria do Flamengo. Não do Flamengo, dessa diretoria. Não, acho que isso não tá nem na mesa. Não, tá em pauta, mas tá bom. Acho que isso não tá nem na mesa, na mesa, no Flamengo. Não está. A troca de técnico. A troca de técnico. Mas pode estar numa mesa. Ah, então, é isso que eu também acho. Pode estar muito em breve na mesa, se o Flamengo não ganha essa recopa sul-americana aí, e não ganha o campeonato estadual. Aí não vai segurar. Aí não segura. Perde um terceiro título, perde o terceiro título e não é campeão estadual? Quero ver quem segura. É, mas é bom. Quero ver quem segura. Aí eu acho difícil de acontecer também, né? Por que difícil? Por que difícil? Ah, eu acho. São dois jogos contra o Del Valle? Vai pegar o Independiente Del Valle. Que é um time acertadinho, bonitinho. Se bem que perdeu muita gente, né? Muita gente saiu, né? Mas enfim, mas pô, um time joga junto há muito tempo. E vai enfrentar um coletivo com altitude de primeiro jogo. Então, assim, não é uma disputa perigosa, não é disputa fácil, não. E aí você vê no estadual que ano passado perdeu. Ano passado perdeu para o Fluminense. E você perde quatro títulos em três meses? Quero ver quem segura. Vamos de super cheio. Quero ver se você segura, seu Marcos Braz. Aliás, Marcos Braz. No começo de abril. Real Madrid, pode esperar. A tua hora vai chegar. Moioi!